Uma acusação grave chegou hoje à polícia militar, ao conselho tutelar e o caso foi parar na delegacia de polícia civil. Uma mãe de Santa Rita de Minas é acusada de maltratar os três filhos. Na delegacia, Elisiane Germano Barbosa, de 25 anos, chorava bastante. Segundo a polícia militar, ela é suspeita de agressão e maus tratos contra os filhos de 1, 2 e 4 anos de idade. Agressões essas tipo, tapa no rosto, bater com a cabeça da criança no chão, batendo com a cabeça da criança contra o guarda-roupa. A mãe das crianças foi presa na casa dela, situada a rua Antônio Pereira, no bairro Santo Antônio, em Santa Rita de Minas. O conselho tutelar, a assistência social e a polícia daquele município já vinham recebendo várias denúncias de que Elisiane estaria maltratando e agredindo os filhos. A prisão de Elisiane foi acompanhada por conselheiros tutelares e uma assistente social. Na data de hoje, diversas ligações, não só para o conselho tutelar, mas também para a polícia militar, dizendo que essa mãe estava agredindo muito os filhos na parte da manhã. Nós conseguimos localizar essa mãe e, no momento, ela tentou impedir a nossa ação, começou a desacatar os conselheiros tutelares. Imediatamente, ela foi presa e encaminhada para a delegacia de polícia civil. Visivelmente, a criança mais nova está com sinais de desnutrição, o que inclusive foi dito pela conselheira tutelar, que vai pedir uma avaliação médica dessa criança. E as outras crianças têm muitas manchas na pele, manchas de lesões, que o próprio pai alegou não saber que manchas eram aquelas, mas alegou que, por trabalhar fora, não sabia se era de agressões por parte da mãe. Elisiane disse à polícia que praticaria a agressão contra os filhos, porque eles seriam bagunceiros. Ela alegou que os filhos fazem muita bagunça e, às vezes, ela fica muito nervosa. Então, ela vem, às vezes, agredir, segundo ela, vem a gritar muito, né? Mas vale ressaltar, mais uma vez, que os vizinhos já estavam inconformados. E, por várias vezes, até não querendo, não optando pelo anonimato, procuraram a polícia militar relatando esses fatos. Por que você agredia as crianças, Elisiane? Não tem nada a ver com a minha vida. Por que você fazia isso com as crianças? Porque tem nada a ver com a minha vida, não. Você se arrepende? E agora, essas crianças, como que ficam? Não quero saber de nada, não. Eu quero sair daqui para minha casa. Mas por que você fazia isso com seus filhos? Porque eu só fazia isso, eu só falava com isso. A assistente social de Santa Rita de Minas, Giane Alves, contou que por diversas vezes visitou a mãe das crianças e conversou com ela, mas sem sucesso. A polícia informou que as denúncias contra Elisiane aconteciam desde o ano passado, mas até então, nada havia sido constatado. Inclusive, hoje, que desencadeou essa ação, foi mais uma denúncia que a gente recebeu por telefone. E de manhã a gente tinha ido na casa dela, não a encontramos. À tarde a gente foi lá porque ligaram para a gente denunciando que ela estava batendo e muito nas crianças. Ela já chegou a confirmar que realmente bate nas crianças? Sim, ela confirmou para mim em uma entrevista na segunda-feira, que eu já ia, de quebra mesmo, já ia visitá-la. E ela confirmou para mim que bate nas crianças e bate na mãe dela porque ela quer que a mãe dela cuida das crianças. E a mãe dela, às vezes, não pode ou também não quer. E aí ela bate na mãe também. Ela te falou o motivo por que agride as crianças? Porque é nervosa. Só por isso. Eu não sei se isso justifica, né? O caso foi encaminhado à polícia civil, que tomará as devidas providências. As crianças, segundo a assistente social, por enquanto estão sob os cuidados da avó materna. Giane também ressaltou que ao chegar à casa de Elisiane, um dos filhos dela já aparentava estar com uma mudança de comportamento. O maiorzinho estava bem arredio. É uma criança que não gosta muito de contato com as pessoas. E a menorzinha estava no carrinho, numa situação assim, meio de negligência, muito sujinha. É uma criança de um ano e dois meses que ainda não anda. Aparentemente está desnutrida. O cenário, assim, bem... Não é um cenário de lar perfeito, de família feliz, crianças bem cuidadas, não. Isso aí, com certeza. Assim, eu acho que o que a gente pode vislumbrar lá na frente é que a mãe vai perder a guarda. Por causa da repetição das denúncias, né? A ocorrência vem sempre, sempre. A polícia já foi lá umas três vezes. Nós, da assistência social e do conselho tutelar também, nós já fomos lá umas seis vezes. É um cenário triste. É um cenário triste.